Vamos pensar juntas por que você acha que o carboidrato é um vilão? Olha, eu quero mostrar pra você que o carboidrato, ele não é um vilão, tá? Com esses stories aqui. Então, você sabia que o carboidrato, ele ajuda a reduzir o LDL, que é um do colesterol ruim? Além disso, ele te ajuda se por ventura você está fazendo caminhada, alguma atividade física, ele te ajuda a ter uma melhor performance, tanto no treino e também após treino, o carboidrato, ele ajuda você na manutenção da massa magra. Manutenção da massa magra te ajuda a elevar o teu metabolismo. Além disso, o carboidrato tem uma participação lá na produção de serotonina te ajudando no sono. Então, esse não é o caminho de você emagrecer cortando o carboidrato. Você vê, você ganhou tudo de novo.